Temos aqui então a lição 108 e na primeira edição do MSA, nós tivemos esse livro, né? Eu estou com a primeira edição, com a segunda edição. Então, na primeira edição, no 1, 2, 3, 4, 5, sexto sistema, 1, 2, 3, 4, 5, sexto sistema, aqui no primeiro compasso, ele veio desenhado dessa forma, a colcheia solta, né? Depois a tercina ligada e tudo mais. Então, qual é a forma certa? Essa forma aqui está errada, tá? Se você tem a primeira edição, faça essa correção aí, direto no seu MSA. A forma correta está aqui. Então, nós temos duas colcheias seguidas, ligada, sim, com uma tercina, tá? Então, esse é o modelo certo da 108, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexto, é, sexta clave de sol, né? Sexta pentagrama, é, dentro desse compasso, nós teremos, então, duas colcheias ligadas a uma tercina. Faça essa correção aí no seu livro. Faça essa correção aí no seu livro.